É isso aí pessoal, mais uma vez bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital. Eu sou o Rodrigo Digital e hoje no nossa versão podcast aqui do programa estamos com o Diego Nunes, ele que é o trader, chefe trader da Global Money Trading. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, pessoal? Só mais uma vez eu queria lembrar a todos que o objetivo do podcast é dar oportunidade para você poder baixar o arquivo em formato MP3. MP3, é claro, carregar no seu telefone, no seu tablet ou no seu computador ali e ouvir durante o trabalho ou indo para o trabalho, ou seja, não precisa gastar internet vendo ou ouvindo os nossos vídeos, né? Já está carregado ali no formato MP3 bem legal. Diego, a gente vai conversar sobre um assunto hoje que você estava dizendo muita gente tem a ideia no começo devido ao preço do Bitcoin no Brasil comparado com o preço do Bitcoin no exterior. o pessoal pensa, ah, vou comprar Bitcoin tudo em dólar no exterior e vou vender no Brasil e vou ganhar um monte de dinheiro. Como é que funcionam essas taxas aí e por que no Brasil é mais caro? Eu sempre comento que isso é igual essas doenças de criança, catapora, sarampo, porque todo mundo começa a mexer de alguma forma com criptomoedas. em algum momento, assim, no começo, tem essa ideia, dá um estalo, a pessoa fala caramba, acabei de pensar aqui, vou ficar rico fazendo isso. E aí, se a pessoa pesquisar um pouco mais a fundo, vê que não é bem assim e que é inclusive por não ser bem assim que existe essa diferença, né? Porque se fosse fácil assim, alguém teria feito e os preços iam se equivaler de novo, que é justamente o conceito de arbitragem. O que acontece, né, a gente, primeiro de tudo, a gente tem que pensar que os mercados são pequenas ilhas, na verdade, porque a gente não tem uma política monetária quanto à troca de moeda fiat muito amigável. Não é fácil você converter a moeda para outra moeda, né, é um negócio complicado. Quem tem experiência de ficar comprando euro, dólar, sei lá o quê, e eu não estou falando de comprar, assim, mil reais, mil dólares, ah, vou fazer uma viagem, vou comprar que seja cinco mil, isso é fácil. Você vai numa casa de câmbio, provavelmente você não está tão se importando assim com taxa, com cotação e tudo mais, você vai comprar seus dólares e vai levar, beleza. Mas para você arbitrar, os valores são muito relevantes, as cotações são muito relevantes, cada porcentual que você perde atrapalha a sua arbitragem, né? E aí, se você tentar olhar isso em escala, isso acaba ficando inviável. A gente tem, para começo, a gente tem a cotação do dólar. Você vai comprar, vamos lá, falando aqui, um resumão, assim, tem essa ideia, quero comprar lá fora. Primeiro, como é que você compra numa casa de câmbio, né? Você precisa mandar o seu dinheiro para a casa de câmbio. A casa de câmbio só aceita remessa a partir de uma conta bancária no seu nome e normalmente na moeda dela. Então, você teria que ter uma conta bancária no país da casa de câmbio, que fosse nos Estados Unidos, sei lá, no seu nome. Você teria que ter dinheiro em dólar lá, que abrir a conta nem é tão problemático assim. O pior de tudo, na verdade, o grande problema em toda essa história é como converter o seu dinheiro de reais para outra moeda, né? Acho que esse aqui é o ponto principal. Você consegue abrir uma conta, mas aí vem como levar o seu dinheiro para lá. Se não conseguir levar, faz que nem lá o nosso ex-ministro lá, né? Coloca nas malas e deixa na sala do apartamento ali alguns milhões guardadinho, né? Estou procurando ali, né? Esperando ali, dando uma assentada nas malas. O que acontece, né? A gente, quando tem uma conta em outro país, é possível abrir. A gente tem várias opções aqui. Muita gente abriu uma época no BB Américas, que é tipo uma filial do Banco do Brasil lá fora, para quem é correntista facilita e tudo mais. Beleza. Mas aí tem vários outros problemas, né? Você vai mandar para lá, você vai mandar pelo banco, a cotação não é o dólar comercial, é o dólar turismo e ainda é o dólar do banco, né? É o dólar do banco. Você não sabe direito qual é. Às vezes o banco ainda cobra uns prédios em cima ali, meio escondido. Tem as taxas do envio também, que vão... Isso tudo, cara, no mínimo, essas taxas aí vão te comer 5%, 6%, talvez mais do que isso. No mínimo. Aí tem que pensar em IOF, né? Dependendo do tipo de operação. Se for por uma conta no seu nome, envio para lá, às vezes o IOF é 0,38. Se for comprar cash é 1,1. Se for se meter com cartão de crédito, então é 6,38. Acabou com toda a vantagem. Aí, dependendo do tipo de operação para remessa estrangeira, se for considerado pagamento de serviço ou... Eu não lembro todos os detalhes, mas tem mais umas outras categorias. O imposto de renda pode chegar a 25% retido na fonte. Nossa! É, no mínimo, ele tem um... Não lembro se é a alíquota mínima, mas tem uma alíquotazinha aí. Então, assim, se você for somando todas as pequenas ineficiências dos atravessadores do processo, acabou a sua vantagem. Eu fiz as contas uma vez, uma pessoa comentou com a gente lá na Global, veio perguntar sobre isso, e a gente... A pessoa que teve a ideia de ir pessoalmente e levar um bolo de dinheiro. Isso é ilegal, cara! Eu falei, cara, isso aí eu nunca tinha pensado. Peraí que eu vou pesquisar. Aí fui pesquisar a respeito mais a fundo, né? Tipo, aquela coisa, você consegue levar até 10 mil, beleza? Você é totalmente... Não precisa nem declarar, nem nada. Se quiser levar mais que isso, pode também. Não é ilegal se esse seu dinheiro tem origem lícita e tudo mais. Você pode levar. Saca 100 mil, que seja. E leva, cara, na cueca, onde você quiser. Não tem problema se você declarar, entendeu? Declarando, você pode. Mas aí eu fui olhar as taxas também, né? De conversão e tudo mais. E aí... Mas quando você chegar lá também, como é que você vai comprar o Bitcoin lá? Você tem que ter uma conta bancária lá. Pois é. Os bancos apertaram isso, né? Até pouco tempo, você podia fazer um walk-in num banco lá, tipo um drive-thru da vida. Você chegava lá com o seu passaporte na mão, um pouquinho de dinheiro e abria uma conta. Nos Estados Unidos até dava pra fazer. No Chase, em alguns grandes bancos, era possível fazer. Hoje em dia eles apertaram isso. Tem alguns poucos bancos que ainda deixam, bancos locais, assim. Mas é bem mais complicado. Então, assim, o processo inteiro ficou com um nível de ineficiência que acaba inviabilizando. Eu fiz as contas com um spread de 26% na época. E aí tentando, assim, as coisas mais baratas que eu poderia conseguir pra conversão, pra comprar moeda, pra não sei o quê. A não ser que tu arrume um esquema ilegal, com um doleiro, sei lá o quê. Mas, assim, legalmente, pelas vias convencionais, não tem como você fazer isso, a não ser que a ineficiência seja altíssima. A não ser que a diferença de preço entre o Brasil e lá fora seja, sei lá, 100%, sabe? Se for um valor até 30%, legalmente você não consegue fazer isso em escala. O TransferWise permite, você mande lá 9 mil. Beleza, se você tiver um amigo que tem conta bancária lá, e aí um parente, sei lá o quê, você vai fazer com 9 mil, você vai comprar um pouquinho de BTC barato. Quem quer comprar um pouco pra holdar, ou quem investe valores pequenos, dá pra fazer. Mas você não vai ficar rico fazendo isso. Você não vai fazer isso todo dia, pensando, nossa, todo dia que eu fizer isso eu vou ganhar 20%. Não vai, infelizmente. Não é assim. Até porque se fosse assim, alguém já teria feito, né? É, eu tô vendo aqui o caso do nosso amigo José Guimarães, que foi o político preso com 100 mil dólares na cueca aqui. Achei no Google aqui, ó. Exatamente. Então, só importante precisar que o problema dele é que o dinheiro não tinha origem comprovada, não tinha declaração, não é? O problema não é o 100 mil dólares. É estranho se levar na cueca, mas até é permitido. Não é ilegal, não. O legal também, falando aqui, voltando lá na parte de... A gente tem que pagar imposto, IOF, o valor do dólar que o banco estabelece, mais as taxas. Ou seja, tudo isso é o dinheiro que estava lá nas malas na sala do Guedel, lá, né? Por isso que a gente paga imposto. Fizeram as contas, não lembro, você viu quanto foi? Acho que foi... 51 milhões, eu acho que foi. Terminaram agora há pouco. Cara, cara, que maravilha. Ó, acho que é o dinheiro. Mas, ou seja, eu acho que tudo isso que está acontecendo de taxa, de imposto, de IOF, desse caso do Guedel, desse caso aqui do outro cara... Como é que é o nome dele que eu já esqueci, que eu não me dei nem ao trabalho de lembrar? José Guimarães. José Guimarães aqui. Isso mostra o poder que a moeda digital tem, porque assim, se você quiser mandar 100 mil dólares ou 1 milhão de dólares em Bitcoin ou em Dash, em Dash você vai pagar ali talvez 1 dólar de taxa para qualquer lugar do mundo, no máximo, em Bitcoin um pouquinho mais. Isso aí, exatamente. Em questão de segundos. A gente pensa, quando a gente para para pensar nisso, como nesse regime de custódia, que é o que a gente tem hoje em dia com os bancos, a gente tem que passar pela autorização de um monte de terceiros, né, para qualquer movimentação com o nosso próprio dinheiro. A gente está totalmente à mercê, vulnerável pelas políticas do banco, políticas governamentais. A gente não tem nenhuma autonomia para a movimentação do nosso dinheiro. A gente faz trade, a gente faz compra e venda peer-to-peer também, então a gente tem uma movimentação bancária alta. Fora os altíssimos impostos, porque a gente declara tudo, a gente paga todos os impostos, a gente tem uma perturbação constante com os bancos, cara. Não adianta você levar seu imposto de renda lá, não adianta você estar com tudo declarado. Não tem jeito, os bancos não gostam. E aí você para para pensar em como é frágil o nosso sistema, como a gente é refém dos bancos que são quase um braço do nosso Estado aí, né. Se eles quiserem um dia atrapalhar todo mundo, que nem está acontecendo agora no... Putz, não lembro qual é o país, é o Uruguai, eu acho, que está tendo todos os serviços que vendem drogas lá, né, vendem maconha, que é legalizado lá, não sei como é que estão chamando. Os bancos americanos estão forçando eles a parar de vender, porque estão ameaçando fechar as contas deles. Olha como os bancos são poderosos e como o Estado pode influenciar nisso, né. Se os Estados Unidos não quiser que o Uruguai venda drogas, ele pode passar uma política para os bancos deles não servirem. Tipo, cara, pensa na quantidade de consequências que isso tem e como as criptos trazem mais autonomia para a gente, né. É, todo o Dash Notícias de domingo põe um documentário lá falando quanto o banco escraviza as pessoas controlando o nosso dinheiro, né. Mas eu não estou muito preocupado com isso não, porque a tecnologia do blockchain, a tecnologia do Bitcoin, da Dash, de qualquer outra moeda digital segura, moeda séria com o projeto, o futuro dos bancos para mim vai ser tão importante quanto uma máquina de escrever hoje, né. Ah, sem dúvida alguma vai cair no ostracismo aí, vai ter alguém, vai ter isso, um pequeno nicho, mas eu acho que a forma como ele tem hoje, que é o padrão de uso para custódia de dinheiro, vai acabar. Sem dúvida a gente vai ter um sistema que vai remeter a ideia de um banco, talvez para simplificar a usabilidade, ou até uma moeda vai fazer o Dash Evolution, tem uma proposta aí de melhorar bastante a usabilidade, né. Um amigo meu falou comigo esses dias sobre a questão de você enviar para uma carteira errada. Realmente, você digitou uma informaçãozinha errada ali, você perdeu, né. Digitou errado, não tem... Pois é. Então, assim, tem umas questões de usabilidade mesmo, pensar que, tipo, minha mãe que não não tenha hábito de usar computador com tanta frequência, ela certamente pode cometer um erro desse, o que é uma coisa um pouco preocupante. Mas, sem dúvida, a gente vai ter alguém que vai resolver esse tipo de questão, mas não no molde que a gente tem os bancos hoje. É, é o que eu falo, o pessoal que trabalha em banco aí já pode começar a fazer um outro curso aí de, sei lá o quê... Galera. De especialização, porque banco não vai sobreviver, né. Não vai sobreviver. Primeiro pela automatização de mandar, você pode escanear o cheque hoje e depositar através do seu celular, você pode fazer todas as contas e pagar tudo através do celular, né. Mas, mais para frente com a moeda digital pegando de jeito mesmo em uma escala global, isso daí vai acabar. É, eu diria que não na nossa geração, talvez nem na próxima ainda, porque tem muita gente ainda que não é habituada com tecnologia, né, se você... a gente, eu não sei, todo mundo que ouve talvez não, mas em geral as pessoas convivem mais nos grandes centros urbanos e são pessoas mais bancarizadas e tem mais acesso à tecnologia, ficam um pouco distantes da realidade das outras pessoas, né. A gente fez uma viagem longa aqui pela costa do Brasil e a gente lidou com gente bem do interior do Nordeste e, cara, tem regiões que realmente, assim, pensar em criptomoeda, pensar em custódia, em backup de seed, não sei o quê, ainda é um processo distante, ainda é muito distante de certas pessoas. Mas aí, por outro lado, tem aquele experimento super legal, não lembro qual país, cara, da África, que foi meio que começou com um esquema de troca de crédito de celular que acabou virando uma moeda, não sei se você conhece. Eu ouvi falar, inclusive, mencionar também da... eu não lembro o nome do país, mas mencionar em relação ao caso da África, o impacto da tecnologia... Ah, foi no Quênia, foi no Quênia. Foi no Quênia. Há um tempo atrás eu estava vendo também que muitos países da África, eles não tiveram uma geração de desktop, de computação. Eles já entraram direto na geração do celular, do smartphone, né? Exatamente, foi o acesso, primeiro acesso à tecnologia, inclusive lá, por isso que muita gente se preocupa com acessibilidade mobile, de site e tudo mais. A galera de lá, cara, tudo que é desenvolvido para lá é super focado nisso. Isso, né? É isso aí, então, Diego, mais uma vez, muito obrigado pelo bom papo, então, dizendo que não vale a pena comprar dólar, achando que vai se dar melhor comprando Bitcoin e dólar, porque as taxas, os impostos e os IOFs da vida aí não compensam. Fora a Receita Federal, que vai pegar no teu pé também. Você mandar aí 200 mil para fora todo mês, cara, pode preparar sua documentação que vão bater na sua porta. Claro, a gente... Mas é isso. Quem tem um amigo, quem tem uma coisa, quer mandar por um TransferWise lá até 9 mil num mês, você consegue fazer sim. Dá para fazer, se essa pessoa estiver disposta a fazer um cadastro no Exchange, facilitar a sua vida lá, e você confiar o bastante nessa pessoa para mandar o dinheiro para a conta dela, legal, você vai conseguir fazer uma vezinha. Mas, em larga escala, para arbitrar, isso não funciona. Infelizmente, não tem jeito que a gente vai continuar com o Bitcoin caro, entre muitas aspas, é o preço do Bitcoin aqui, né? É a mesma coisa que carro, a mesma coisa que qualquer lugar, é o quanto custa. É, a gente tem que continuar pagando bastante imposto mesmo, porque a gente tem que continuar sustentando essas malas de dinheiro no apartamento dos gordinhos da vida aí, né? É um trabalho difícil, mas alguém tem que fazer, né? Alguém tem que pagar imposto. É isso aí, Diego. Muito obrigado, então. Até a próxima. Falou, pessoal. Até mais. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp. A descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo. E não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho